Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo hoje o Bruno Garchagen, cientista político, bem-vindo. Obrigadíssimo, é uma honra. É um prazer te receber. Então, Bruno, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você, você assumiu agora o posto na Jovem Pan, e você já tinha a presença na mídia, mas agora sistematicamente. Como é que é essa coisa de ser intelectual, intelectual público, na era das redes sociais, dessa paranoia enlouquecida que tem hoje, como é que é isso para você? Bom, agora eu estou de forma regular fazendo comentários, e o grande desafio do comentarista político hoje é quando receber uma informação pela imprensa ou pelos canais de comunicação, é de alguma forma extrair a informação da reportagem. Acho que esse é o desafio mais difícil, cada publicação tem o seu próprio viés ideológico, isso fica muito claro e cada dia mais claro. Então, o primeiro desafio que eu tenho todo dia de manhã quando eu acordo é tentar extrair a informação da reportagem, e para não cometer erros, porque a coisa mais comum que se tem é que você confia totalmente, não só na informação, mas na notícia, tal qual ela é embalada, e a tendência de você cometer o erro, porque o viés está ali, é muito grande. Então, esse é o primeiro desafio. Que erro seria esse que você fala? Dá um exemplo, assim, genérico. Para dar um exemplo, cresceu o PIB de forma muito pequena, recentemente, e depois de toda uma expectativa e todos os analistas econômicos dizendo que ia haver uma recessão técnica. Então, houve um crescimento pequeno. E as manchetes, em vez de celebrar esse crescimento pequeno, depois de tanto tempo com um crescimento ruim do PIB, as manchetes diziam, PIB cresce mais, aí colocavam um senão. Pibinho. Ou Pibinho. Exatamente. Então, quer dizer, algo que poderia ser comemorado, que escapa até a coisa do governo, porque também ia ser um outro problema. Sempre que se fala de crescimento do PIB, atrela-se o crescimento econômico àquilo que o governo fez ou deixou de fazer, sendo que o crescimento econômico é feito pela economia, pela iniciativa privada. Mas, de qualquer forma, isso ficou muito claro e é um exemplo recente. Colocou um senão ao crescimento econômico, sendo que qualquer tipo de crescimento, dado o histórico recente, de resultados muito ruins, era uma coisa para ser celebrada. Obviamente que não dá para esperar que fosse crescimento de um dígito. Mas qualquer crescimento marginal, 0,1%, era algo... Já estava valendo. Já estava valendo. E era preciso explicar. Acho que mais importante do que celebrar ou criticar é explicar por que um crescimento tão pequeno e o que ele sinaliza de importante, de positivo e de negativo. Como é que funciona a imparcialidade no jornalismo político hoje? Não existe? Não, não existe. Nunca existiu, né? Isso é um mito que as faculdades de comunicação vendem, que muitos jornais venderam durante muito tempo, mas a imparcialidade é um mito. O que eu acho que um órgão de imprensa, os jornalistas, devem perseguir, primeiro é a verdade. E aí a forma como expõe essa verdade vai depender do veículo. Mas imparcialidade é um mito. A própria forma como você hierarquiza uma informação e você dá destaque a um aspecto e outro, já mostra que a parcialidade está estampada na própria manchete. Para dar um exemplo, se há um crime, você vai colocar a visão da vítima e do criminoso dando o mesmo peso para os dois? Não, você vai colocar a vítima como vítima e o criminoso como criminoso. Porque se você... Você pode relativizar o criminoso, dizer que ele foi uma vítima, social... Isso está muito comum, mas aí também não é imparcialidade. Continua sendo uma parcialidade a favor do criminoso, o que é pior ainda. Porque se você é parcial em defesa da vítima, isso se entende, isso é civilização. Agora, se você é parcial a favor do criminoso, como tem sido uma rotina em muitos órgãos de imprensa, aí você tem a barbárie. E essa coisa da parcialidade, se a gente fala, por exemplo, num ambiente de polarização que a gente vive hoje, como que... não piora essa situação da parcialidade? Não, desde que os jornalistas ou os órgãos de imprensa... Não polarizem? Não, desde que eles se definam claramente o que estão defendendo, do ponto de vista político, ideológico e tal. E isso é uma tradição até da própria imprensa brasileira. Se a gente pega a imprensa brasileira do século XIX, que era muito mais violenta do que essa de hoje, essas tretas de rede social que tem hoje eram muito perto do que era a imprensa brasileira do século XIX. A forma como a imprensa atacava o imperador Dom Pedro II, por exemplo. Eram ataques ferozes. Liberdade de expressão, então. Liberdade de expressão completa. E o imperador nunca se incomodou em relação aos ataques que sofreram. Sempre quando perguntado ou instado pelos apoiadores a fazer alguma coisa, a adotar qualquer tipo de reação contra a imprensa, o que ele dizia era que só se resolvia os problemas da imprensa com mais liberdade de imprensa. E dando um salto histórico de Dom Pedro II para aquele momento em que Vargas detinha o poder no Brasil, também havia uma imprensa muito polarizada, aquelas que defendiam Vargas e aquelas que eram contrárias, e os ataques eram brutais. O Carlos Lacerda se notabilizou também como jornalista frente da tribuna da imprensa, que era o seu jornal, fazendo ataques violentíssimos contra Vargas e contra seus opositores. Então, isso não é novidade. Novidade é essa imprensa que nós temos hoje, que tenta não se posicionar e tenta, de alguma maneira, posar uma certa imparcialidade que é inexistente. Agora, o fato de haver... Porque quando a gente fala, por exemplo, haver a polarização no sentido de que havia muita crítica ao imperador, no segundo império aqui no Brasil, né? Ou mesmo na era Vargas e tal, é que hoje, quando você introduz a ferramenta das redes sociais, essa polarização, essa violência torna-se epidêmica, né? Generalizada. É que você... No sentido que mais gente emite... Porque em comunicação a gente fala que sempre... Antigamente era emissor, mensagem e receptor. Hoje todo mundo é emissor, né? Exato. Eu acho que a grande diferença entre o passado e o presente é que hoje todo mundo tem uma tribuna. Basta abrir uma conta numa rede social. E você pode, uma mesma pessoa pode ter várias tribunas, considerando as várias redes sociais à disposição. E a imprensa servia como um filtro contra os malucos, né? Mas também servia como filtro a ideias divergentes. A polarização havia de fato no século XIX porque as duas grandes forças políticas com relevância intelectual e na política partidária eram os conservadores liberais. conservadores saquaremas, liberais luzias. Eram os apelidos que se davam aos dois na época. Assim como os conservadores, os Tories, depois foram qualificados como conservadores e os Whigs, posteriormente, como liberais. Então havia, no século XIX, uma polarização, no sentido de dois polos, muito clara. Os republicanos eram grupos minoritários e tal, então não tinham relevância. Mas hoje você tem menos uma polarização, considerando a polarização como dois polos, e muito mais uma pluralidade extraordinária. Se nós tínhamos, no século XIX, conservadores liberais, depois republicanos, varguistas, e se constrói uma tradição de política autoritária, com comunistas social-democratas, etc., etc., Hoje nós temos defensores de ideias como anarco-capitalistas, libertários, liberais clássicos, conservadores de diferentes matizes. Então gente que defende um conservadorismo mais na linha americana, um pessoal que defende mais um conservadorismo na linha inglesa, um pessoal que está tentando retomar o conservadorismo brasileiro do século XIX e a sua tentativa de atualização pelo João Camilo de Oliveira Torres. Então a pluralidade em termos de defesa de ideias, de ideologias, é muito maior hoje. Agora, pegando o gancho que você acabou de falar dos Wigs e dos stories na Inglaterra, e assim, o Brasil não tem um repertório constituído, digamos assim, razoável de reflexão liberal ou conservadora. Tanto é que, às vezes, em alguns eventos liberais ou conservadores no Brasil, a gente vê manifestações que são mais de retórica, de propaganda, do que de fato reflexão sobre tradição liberal conservadora. Mas aproveitando quando você citou os Wigs liberais, stories conservadores, e pedi a você para refletir um pouco sobre isso aqui no Brasil, especificamente diferença ou semelhança entre liberal e conservador, a coisa já começa enrolada porque Edmund Burke, que é considerado o pai do pensamento conservative, era o Wig. Quer dizer, o sujeito que escreveu considerações sobre a Revolução na França, que é considerado um dos pilares do pensamento conservador britânico e posterior, era em si um liberal no cenário inglês. Isso significa alguma coisa? Bom, primeiro, uma contextualização histórica. Interessados na política, ou políticos, ou a aristocracia, quando entrava na política, entrava para o partido Wig e para o partido Tory, não por uma questão, digamos, de vinculação a um certo corpo de ideias. Não era isso que fazia com que você entrasse para os Tóris, fizesse parte dos Tóris ou dos Wigs. Era mais a classe social a que você pertencia, ou por meio de quem você era apadrinhado. O Edmund Burke se torna um Wig porque ele foi apadrinhado por um político inglês, do qual ele foi secretário. Então, ele entra por essa via. Assim como o Desraeli, que foi um Benjamin Desraeli, que foi um dos grandes estadistas, primeiro-ministro inglês, ele começa a se candidatar e perde várias eleições como um candidato independente porque não se reconheceu nem como Wig nem como Tory. E entra para... Era judeu, né? Ele tinha uma ascendência judaica. E era um problema na época, na Europa da época, e foi para ele inicialmente, mas ele entra para os Tóris por meio de uma madrinha que ele tinha, uma senhora, e o marido dela já era um político importante dentro do Tory. E é por meio dele, desse casal que adorava ele e ficava muito frustrado pelas tentativas sucessivas dele se eleger e não conseguir como candidato independente. Então, ele entra para os Tóris por meio disso. Depois, obviamente, ele vai se adequar ou vai incorporar certos elementos da prática Tory. Isso é uma coisa. A segunda coisa, o que definia o Tory ou o Wig era a prática política. Não era, ah, eu li fulano, eu li esse crano, portanto... Eu penso assim ou assado. Não era a visão de mundo? Tinha uma certa visão do mundo, mas essa visão de mundo, ela se exercia por meio da política, ou se expressava por meio da política. É uma mudança que se dá depois histórica. Ou seja, é posterior a isso que a pessoa, na Inglaterra, vai se tornar liberal ou conservador, que é um termo que sucede os termos Wig e Tory. É por meio dessa vinculação de ideias ou de um programa político ou de políticas públicas e tal que as pessoas vão optar por um ou por outro. Como é o caso da Tátia, por exemplo. Sim, agora, isso que você falou, Bruno, então a gente pode dizer que talvez aquela empiria, aquele pensamento circunstanciado do Edmund Burke, no Considerações sobre a Revolução na França, que é tomado como pedra filosofal do pensamento conservador e tal, será que é esse tipo de visão de mundo que você falou, que na realidade é vivido como prática política e não como discurso teórico? Isso está por detrás, provavelmente, da análise que ele faz e da crítica que ele faz à Revolução Francesa. Também, mas é muito mais também por aquilo que ele conhece em termos de conhecimento filosófico e da capacidade extraordinária que ele tinha de observar os fenômenos políticos e daí fazer inferência, daí deduzir resultados possíveis. Porque, assim, é um texto muito prático, no sentido de que ele está colado no chão e o que dá a característica posterior ao pensamento conservador de ser um pensamento, às vezes se fala de trincheira, reativo e muito empírico, não? Empírico, pragmático. O pragmatismo é algo que explica e fundamenta a prática política do conservadorismo britânico e também vai explicar isso no Brasil. A prática política dos conservadores brasileiros, os sacoaremas, também é por meio da prática política que a reflexão nasce. Então, hoje em dia, Bruno, dá para discutir isso no ambiente aberto facilmente, esse tipo de vocabulário? O que você acha que um ouvinte de rádio ou um seguidor de redes sociais entende quando a gente fala que é através da prática política que você constrói uma visão de mundo? Olha, uma coisa importante do atual momento é que as pessoas estão abertas a ouvir. E parece que é o contrário disso, né? Mas quando você não dá um ad maluco e quer ter o megafone mais alto do que todo mundo, e você tenta conversar de forma serena, a minha experiência, a experiência de pessoas que estão à minha volta, todas as vezes que você para para explicar para qualquer pessoa, independentemente de classe social, de repertório intelectual, até mesmo de formação escolar, as pessoas param e ouvem. É porque as redes sociais acabam servindo como um termômetro muito ruim do que efetivamente acontece no dia a dia. E a gente projeta a violência barbárie das redes sociais para aquilo que acontece diariamente. E não é isso. A gente precisa contextualizar exatamente isso. Porque muita gente que se expressa de forma violenta, virulenta e aparentemente corajosa nas redes sociais vira um franguinho quando está conversando pessoalmente. As pessoas se acovardam. E a covardia no trato pessoal, ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional, melhor dizendo, à virulência nas redes sociais. Mas a prática, que não é desses malucos de internet, no dia a dia, eu acho que as pessoas estão muito abertas a isso. Agora, um ponto importante. Primeiro, o ponto positivo é que as pessoas estão abertas. O segundo aspecto, que eu acho que é importante, é essa discussão mais teórica a respeito de temas como conservadorismo e liberalismo. Isso é muito novo no Brasil. Houve uma ruptura a partir do golpe militar republicano que destrói a monarquia. Porque naquele momento do século XIX, havia uma prática política, mas havia também uma discussão que não era exatamente acadêmica, mas uma discussão de ideias por meio dos jornais. Isso tudo é destruído a partir de 1889. Então, tem uma ruptura. Uma parte dessa elite, ela permanece, mas as coisas vão mudando. Já depois dos anos 30, um novo tipo de discussão que contrapõe esquerda e direita e as várias correntes da direita volta a ser iniciada ou restaurada. E com o golpe militar de 64, aí você tem um outro problema, que inviabiliza toda essa discussão que estava em curso e o golpe militar destrói a direita que existia na época. Na verdade, ele destruiu a direita. Destruiu a direita. Não a esquerda. Não. A esquerda, pelo contrário. É o período que a esquerda mais atua. Mas é uma coisa que normalmente não se percebe. Não se percebe porque esse período não é estudado da forma como deveria. Ou seja, o regime militar é o grande demônio que é contra as liberdades, que destrói o país, e a esquerda é a grande solução, a grande saída e, portanto, a grande detentora das virtudes. É possível você ser liberal ou conservador, liberal e conservador, no Brasil, sem ser um escroto? Claro, aliás. Então, porque a imagem, por exemplo, quando alguém fala para você, se refere às expressões como conservador, liberal é mais ou menos, mas economia também é um certo xingamento. Conservador, direita, são expressões negativas. Ela tem um sentido negativo no espaço público, não? Eu acho que isso está mudando. Você acha que está mudando já? Já é muito claro. Até os jornais, e isso é um aspecto curioso, têm reagido, os jornalistas, comentaristas, têm feito críticas ao governo Bolsonaro, ou ao Bolsonaro especificamente, já elogiando o conservadorismo e o liberalismo. Então, quando fala do Bolsonaro, e eu não estou endossando essas críticas, estou simplesmente escrevendo o que está acontecendo, quando fala do Bolsonaro, diz, o Bolsonaro, na verdade, não é um conservador, é um reacionário. Na verdade, o Bolsonaro não é um conservador, é um fascista. Na verdade, então, já há nesse sentido uma tentativa que é meio marota, né? Quer dizer, no fundo, é usar aquilo que até ontem se criticava como sendo o fascismo, equivalendo ao conservadorismo ao fascismo, para atingir o Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, isso tem mudado. Tem muita gente que tem feito esse esforço já há alguns anos, você é um deles, de falar abertamente do conservadorismo, do pensamento liberal como um todo, mas é um processo, a gente está passando por um processo de maturidade política, porque até, sei lá, hoje de manhã, as pessoas não se preocupavam com isso. A política era simplesmente algo nojento, que deveria ser deixado, portanto, com os políticos. Esse envolvimento, mais um dia a dia, dos brasileiros, que é positivo e saudável, começa hoje de manhã. Portanto, há um processo de maduridade, de amadurecimento político, e é igual criança aprendendo a andar, vai bater cabeça, vai quebrar dente, vai chorar, vai acontecer essas coisas. Você, aproveitando que você tocou no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro comunica mal mesmo, ou essa é a impressão que a gente tem, do ponto de vista da comunicação mesmo, da secretaria de comunicação, digamos assim? Eu diria que, não vou localizar na secretaria, mas eu acho que há, por parte do presidente e parte da sua equipe também, tem duas coisas, um problema de comunicação e um problema de antecipar a ação à própria comunicação. Então, muitas vezes, o Bolsonaro diz coisas, ou faz coisas, toma determinadas atitudes, embora ele cause muito mais problemas ao dizer do que propriamente ao adotar determinadas ações, exemplos de crises que ele provocou ao dizer, sem que necessariamente tenha feito qualquer coisa posteriormente que justificasse a polêmica em torno daquelas palavras. Um exemplo recente. Ele, durante a campanha e no início do governo, fez várias críticas à China, dizendo que a China queria comprar o Brasil, que era um absurdo, era preciso adotar medidas contra o avanço chinês. Ele, recentemente, foi à China e, já no primeiro dia, foi tomado de um encantamento algo inexplicável, disse que a China era capitalista, de uma forma equivocada, e aí, sim, tomou uma atitude que eu considero preocupante, que era isentar de visto todos os chineses. Então, você tem, nesse caso, um discurso que, no início, um discurso contrário à China, não foi seguido de uma ação, mas provocou problemas, porque houve uma reação por parte dos empresários brasileiros, que tem negócio com a China, houve uma reação oficial do governo chinês, mas depois isso não se traduziu numa ação efetiva contra a China, ou contra as relações comerciais entre o Brasil e a China. Posteriormente, ele foi fazer uma visita à China e adotou, na prática e no discurso, uma posição completamente distinta daquela que havia causado problemas. Mas essa linguagem que o Bolsonaro adota, às vezes, de fazer piada, às vezes, usar uma linguagem, assim, que parece um discurso, como se ele estivesse dentro de casa, conversando entre amigos, essa prática é uma prática que, ao mesmo tempo, atrai muita gente, não? Atrai, sim. E usar essa linguagem do homem comum, como se fala. É, muita gente se reconhece no Bolsonaro e, além de se reconhecer, também uma parcela numerosa da sociedade brasileira cansou daqueles políticos que floreavam o discurso, se portavam de forma diplomática, mas nos bastidores e na prática do exercício da política adotava, tomava decisões desastrosas para o país. Então, o Collor falava muito bem, tinha uma ótima oratória, o desastre que foi o governo Collor. até confiscar dinheiro e criar problemas. Mas ele abriu para carros, outros carros melhores no Brasil. É, mas a gente entendeu depois porque ele fez isso quando aqueles carros foram confiscados, aqueles carros importados na casa dele. São detalhes. Mas, me fala uma coisa, por que o brasileiro gosta tanto do Estado? Você escreveu sobre isso? Pois é, o meu primeiro livro... Gosta tanto de direitos e não de deveres. Como é que é isso? Exato. O meu primeiro livro, que eu paro de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos que não é o Estado, eu tentei mostrar isso por meio da história brasileira, dizendo que se construíram no Brasil um intervencionismo estatal, quer dizer, o governo como sendo o grande agente do desenvolvimento político, social e econômico, e as pessoas se acostumaram com isso, e isso desenvolveu uma mentalidade de dependência e servidão. É que é algo que o Toqueville na democracia na América já dizia a respeito da Europa, uma crítica que ele já fazia. De que forma que esse paternalismo criava problemas sérios, inclusive no âmbito da responsabilidade individual. Se eu quero que o Estado faça tudo, eu não assumo as minhas próprias responsabilidades. E, portanto, é mais fácil delegar aquilo que eu deveria fazer para o outro. Então, isso arruína todo o sentido de dever, de obrigação e responsabilidade que sustenta a vida em sociedade. Então, isso tem problemas sérios. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, que é esse aqui, Os Direitos Máximos e Deveres Mínimos, eu tentei trazer, a partir dessa ideia de intervencionismo estatal de dependência e corrosão da responsabilidade individual, de que maneira isso se manifesta num exemplo específico. Ou seja, uma sociedade que, por ser tão dependente, por esperar tanto do Estado e delegar tanto as suas responsabilidades, se torna uma nação de credores. Eu quero que o Estado me dê tudo, eu quero ser credor. E, para ser credor, tem que ter um devedor. Então, a gente monta um grande teatro por meio do qual todo mundo se acha credor de alguém, ninguém quer ser devedor de ninguém e o Estado finge que provê tudo. E a gente se encontra dentro de uma grande armadilha. Agora, uma coisa que normalmente, um comentário que normalmente se faz, voltando ao começo da nossa conversa, é assim, em relação a uma certa posição liberal que implica um pouco no que você está falando, a autonomia, responsabilidade, a própria ideia de que o Estado babá, como se fala por aí no sentido comum, é um Estado que acaba tornando você infantil, dependente. Uma crítica que se faz comumente aos liberais no Brasil é que essa discussão, ela, em alguma medida, estaria, sei lá, a três metros do chão. Por que no Brasil tem muito miserável? O que você acha dessa crítica que se faz aos liberais no Brasil? Você acha que ela é consistente, ela é retórica, é jogo da esquerda? Ou há, de fato, pessoas que estão, em alguma medida, por questão de miséria, aquém de qualquer possibilidade de responsabilidade? É uma crítica que se faz contra liberais e conservadores também, que ninguém liga para os pobres e tal, o que é uma bobagem, considerando a própria tradição conservadora do Brasil, do século XIX. Os conservadores, por exemplo, foram os grandes agentes, e isso pode soar contraditório, da abolição, inclusive. De avanços sociais, de criação de determinados mecanismos de ajuda, e também de quase todas as leis abolicionistas, quase todas, à exceção de uma, inclusive a abolição da escravatura, se deu sob gabinetes conservadores, e não sob gabinetes liberais. Sendo que, dentro do Partido Conservador, dentro do Partido Liberal, havia alas que eram abolicionistas e alas que eram escravagistas. Então, havia nos dois partidos essa tensão, embora a grande discussão que dividia esses dois grupos era centralização e descentralização do poder. E é o poder moderador do imperador era o grande foco de discussão. De qualquer maneira, essa crítica, voltando à sua pergunta, é uma crítica que é mais um espantalho do que propriamente aquilo que conservadores liberais defendem. Nenhum conservador, nenhum liberal, nem a literatura que existe de ambos os lados, defende pobreza. Aliás, é sempre uma tentativa de combater a pobreza, de vencer a pobreza. Agora, usa-se o argumento da desigualdade para jogar nos liberais e conservadores a pecha de serem defensores insensíveis com relação aos pobres? Não, não tem nada a ver. Banqueiro. Não tem nada a ver. Agora, a discussão da desigualdade, que eu acho que não vai dar tempo de a gente conversar, é uma discussão interessante, porque o grande problema não é a desigualdade. Porque você pode ter desigualdade numa sociedade imaginária entre milionários e bilionários. Qual é o problema? Diferentes barcos e Mônaco. Exatamente. Barcos aqui, barcos aqui. A grande discussão que se deve ter, que eu acho que é importante porque ela move no sentido de buscar soluções, é, existe pobreza em uma determinada sociedade no Brasil? Existe. O que podemos fazer para superá-la? Considerando que é uma utopia você acreditar que vai acabar com a pobreza. O que você pode é fazer com que a pobreza de hoje, daqui a 10, 20 anos, seja menor do que a de ontem e a de amanhã seja menor do que a de hoje. Ou seja, a pobreza na Inglaterra de hoje é muito menor, muito mais grave do que se você compara a pobreza da Inglaterra do século XIX, que era uma desgraça. Crianças na rua, muitos órfãos, água podre, enfim, era uma desgraça completa. Se você compara a pobreza no Brasil de hoje com a pobreza do Brasil nos anos 80, a gente lembrando do Brasil nos anos 80 aparecia um mundo, quer dizer, é um terror, o Brasil nos anos 80 era uma desgraça completa. A gente pode ter uma memória afetiva, de experiências individuais, coisas boas, música, enfim, é uma série de coisas que a gente tem, mas em termos sociais, políticos e econômicos, Brasil nos anos 80 é só lembrar lembrar que fomos, inflação terrível, tivemos um presidente chamado José Sarney, que o Paulo França se chamava de Sarney. Então, é uma desgraça completa do ponto de vista político, social e econômico. Mas o grande desafio é maximizar as oportunidades, não é buscar redução de desigualdade, porque isso também é uma utopia. Se você maximiza oportunidades, você permite que todo mundo que queira, obviamente, tenha, junto com isso o Estado tem que deixar de atrapalhar, porque é muito intervencionista ainda, e aí você tem uma sociedade que prospera e gera mais riqueza, essa riqueza, ela irradia, mesmo que quem produz a riqueza não queira, e aí, com mais dinheiro, a sociedade pode, inclusive, adotar aquilo que é extraordinário, que é a caridade privada. Você não depende só do Estado para ajudar quem mais precisa. Mas, assim, o fato é que a gente continua um pouco patiando, na imagem, de que, assim, ser liberal é ser o Paulo Guedes, no sentido de alguém que tem muito dinheiro, nunca lidou com o sofrimento. No nível da comunicação e da linguagem, digamos assim, os discursos de esquerda continuam sendo aqueles que parecem acolher o sofrimento humano. Enquanto o discurso liberal, ele parece ter uma dificuldade, que é, ele faz o discurso da responsabilidade, faz o discurso da autonomia, faz o discurso da produção de riqueza, mas, no nível da promessa utópica de salvar o mundo, parece que ele fica pior do que a esquerda. Como isso tudo é muito recente, até a linguagem e adaptação de linguagem aos diversos públicos está sendo feito. eu comecei a viajar pelo país defendendo as ideias da liberdade em 2009, isso é terra arrasada, parecia o poema lá do T.S.E.L.T., A Terra Devastada, o Westland. Tinha nada, até para conseguir um espaço numa universidade, público ou privado, era difícil, professores não queriam. Quando descobriam o que nós queríamos fazer lá, um seminário, defendendo as ideias da liberdade, eram os neoliberais, fascistas, não queremos você aqui, vocês aqui. teve palestra que eu fiz com um grupo de colegas que viajavam juntos, o grupo que viajava juntos, tinha mais gente falando do que no público. Teve uma vez que éramos quatro falando e duas pessoas nos assistindo. Então, isso tudo está sendo construído e aí, voltando também ao início da nossa conversa, inclusive do ponto de vista intelectual e teórico, isso começa a avançar agora para dentro da academia, coisa que até ontem não existia. Obrigado, Bruno, foi um prazer. recebendo você aqui. Bom, obrigado. Foi, voou, foto, vamos roubar a alma de todo mundo.